Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma notícia quente aí na área dos canais Fast Fast que significa aí em inglês nem a sigla para esse tipo de programação baseada em anúncios como faz a Pluto TV, Samsung TV Plus, LG Channels, Roku TV nos Estados Unidos, Google TV e agora mais uma gigante da indústria está entrando também nesse mercado a Amazon através dos seus aparelhos, os Fire Stick, anunciaram que em breve estarão adicionando uma guia está se falando aí em 400 canais, é canal pra caramba, vamos ver se realmente vai ser tudo isso o fato é que essa concorrência nos canais Fast, que são os canais baseados em anúncios e portanto não tem nada de legal nisso, conteúdo legalizado, empresas legalizadas como Google, Roku, Samsung, LG Pluto TV, que é o serviço da Paramount e agora também a Amazon fez o seu anúncio esse anúncio foi feito durante o chamado New Fronts para anunciantes no Lincoln Center de Nova York inclusive foi convidada a atriz Martha Stewart para um programa de culinária que faz uma espécie de propaganda então para esse serviço então esses dispositivos estilo Fire TV, que segundo a Amazon há cerca de 200 milhões de dispositivos pelo mundo agora está lançando essa grande novidade aí, que são os canais Fast, né? isso está virando moda aí entre as empresas, a Warner também está pretendendo lançar algo semelhante em breve segundo informações preliminares, a Amazon está adicionando categorias de viagens destaques esportivos, videoclipes, estilo de vida, entretenimento e tem uma parceria com 400 parceiros, publicação já programadas ainda não tem informações concretas de quando isso chega de fato, né? para todos os países, certamente vai começar nos Estados Unidos aqui tem uma matéria do site BeBoom, onde ele fala aqui que a Amazon então anunciou esse serviço e logo aqui abaixo está descrito que os usuários provavelmente começarão a ver os novos canais em suas telas iniciais do Fire TV esta semana essa notícia foi publicada na primeira semana de maio então vamos apurar aí as próximas informações para saber se isso vai ser de uma forma globalizada se isso vai chegar em todos os lugares ao mesmo tempo ou vai ser como a maioria dos serviços fazem, né? começa tudo lá nos Estados Unidos e depois aos poucos vai migrando aí se espalhando pelo resto do mundo então parece que as empresas estão de olho nesse mercado aí uma das pioneiras foi a Pluto TV, né? que chegou com essa novidade aí e isso só tem crescido vários anúncios aí de serviços que ainda estão por vir parece que é uma receita aí que está dando certo, né? e pode ser uma coisa bem interessante, né? para quem está afim de economizar aquela graninha então vai ter mais opções de canais aí baseadas em anúncios sem precisar de nenhuma mensalidade então trago para vocês aqui essa notícia preliminar está todo mundo falando por aí então sobre essa novidade da Amazon a gente vai apurar mais informações concretas em seguida a gente deixa mais um vídeo aqui no canal então se você deixa um like aí no vídeo nos ajuda a continuar sempre trazendo aqui as principais notícias se é novo por aqui dessa força também escreve aí no canal e aguarda aí as próximas informações que certamente nós teremos sobre essa novidade aí nos dispositivos da Amazon os Fire Stick obrigado pela atenção fiquem todos com Deus voltamos em breve aí tchau, tchau 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 tchau